Música Governo se recruta a companhia IDA, a Torralo Auditoria Interna e a Serviço Administração Pública. De Rússia reunião Conselho Ministro Quartané, Governo aprova o projeto Resolução Governo, Nebe apresenta a Rússia primeiro-ministro com a estabelecimento Auditoria Interna e a Serviço Sira Administração Pública. De maneira que o Governo se recruta a companhia IDA Nebe e a especialidade para a Auditoria Nhan, onde acompanha o processo. Conselho Ministro, aprovamos a Auditoria IDA, a Torralo Auditorias Internas e a Ministério Sira Serviços Administração Pública. O processo de Auditoria Nhan, o Conselho Ministro, se recruta a Rússia, a companhia Boatila Nebe, a especialidade área de Auditorias Nhan para acompanhar o processo. Além do Conselho Ministro, a aprova o projeto Nebe apresenta a Rússia vice-ministra do assunto ASEAN, Milena Maria da Costa Ranzel, que foi o poder de tomar o embaixador Timor-Leste e a República Filipina, atua assim no acordo entre a República Democrática Timor-Leste e a República Filipina, com a invenção visto do titular Sira o passaporte diplomático no Serviço União. Santina de Jesus, Agostinho Raposta, GMN.